Portanto, diz Carlos Guimarães Pinto Esta semana, no debate agendado pelo PCP sobre condições de vida O PCP é o partido contraditório português Ou não sabe o que quer ou não sabe como lá chegar Proclamam as suas preocupações, mas rejeitam as suas soluções Ok Aí é bem, o gajo escreveu um texto Mas, ok, o PCP deseja salários mais altos Mas combate as empresas que melhor pagam no país As multinacionais estrangeiras O PCP deseja mais poder de compra Mas rejeitou a diminuição do IRS para os salários mais baixos O PCP quer resolver o problema da habitação Mas sem construir casas Que é como querer combater a fome sem comida Obrigado, obrigado Aracana Obrigado pelos 9 meses O PCP defende a ADSE Mas combate os hospitais privados Que são a grande mais valia da ADSE E diz que deseja proclama Salários mais altos Nós também Então, nós olhamos para as estatísticas E vemos que as multinacionais Especialmente as estrangeiras São as empresas mais produtivas E que pagam os salários mais altos no país Pagam cerca de mais 8 mil euros por pessoa Do que a média Por isso, como queremos salários mais altos Queremos criar condições para que essas empresas Investam, se estabeleçam E cresçam no nosso país O que é que o PCP faz? Combate as multinacionais Combate aquilo que chamam o grande capital Querem salários mais altos Mas combatem exatamente as empresas Que tornariam isso possível Proclamam a preocupação Mas rejeitam a solução É lá O PCP deseja Mais um poder de compra Nós também Por isso é que propusemos Uma redução da carga fiscal Para os salários Inferior a metade De um salário De um deputado O que fez o PCP Perante esta oportunidade fantástica De aumentar imediatamente Os salários da classe média Rejeitou Quer manter uma carga fiscal Elevada Até para os salários Que são menos de metade Do nosso Proclamam uma preocupação Rejeitam a solução O PCP diz que quer Mais habitação acessível Nós também Por isso propusemos medidas Para diminuir o custo de construção Para acelerar a construção De mais casas Para que mais pessoas Possam ter acesso Precisamente A habitação acessível O que é que fez o PCP Rejeitou tudo Querem resolver o problema Da habitação Sem casas Que é como Querer resolver O problema da fome Sem comida Proclamam a preocupação Rejeitam a solução O PCP Também diz que Quer que todos Tenham acesso A cuidados de saúde De boa qualidade Nós também Por isso O PCP até Defendeu a ADSE Para funcionários públicos E suas famílias Mas o mesmo PCP Que defende a ADSE Para funcionários públicos Rejeita Que todos Mas isso Isso não é uma falta de respeito Aquilo que ele disse Ele fez uma questão Pertinente Perguntou se as pessoas Ainda dão tempo de antena Ao PCP E é uma questão válida Por acaso Portugueses Possam ter acesso Ao mesmo tipo de escolha E a grande A grande mais-valia Da ADSE Para as pessoas É o acesso Imediato E barato A hospitais privados É mais-valia Mas o que é que Qual é a posição do PCP Em relação à Medicina Privada Combate os hospitais privados Ou seja Defendem a ADSE Enquanto atacam Isto é sempre um pau dois Bix É sempre uma cena É sempre uma cena Complicada de resolver Porque os hospitais privados Também têm os seus próprios interesses Eu percebo que seria muito mais fácil Auxiliar o SNS Com os hospitais privados Mas isto dos hospitais privados É um problema bastante grande Principalmente porque Os hospitais públicos Não têm grandes condições Como vocês sabem E bem Basta pisar um hospital público Para perceber que aquilo não funciona Como deve de ser Qualquer um Até os que funcionam bem Funcionam mal Nos padrões Dos hospitais privados Pá Só que os hospitais privados Também se desresponsabilizam Muitas vezes dos pacientes Portanto A realidade é esta Os médicos Agora fogem todos para os privados Estão todos lá a receber bem O Estado não paga como deve de ser Portanto Se houver uma melhor oferta No setor privado Os médicos fogem para o setor privado Como é lógico Portanto Não há médicos suficientes no público E andamos todos aqui A sofrer as consequências disto No fundo Uma única coisa Que faz da DSF É algo útil Proclamam uma preocupação Rejeitam a solução Não Rodardo Nem vou ver hoje Vou ver amanhã Eu tenho que vir e dar aqui Outros exemplos Mas o PCP é isto É o partido contraditório português Ou não sabe o que quer Ou não sabe como lá chegar Proclamam as suas preocupações Mas não conseguem Encontrar o exemplo De um país Em que as suas soluções Tenham funcionado Porque o PCP Até pode proclamar Gritar alto As suas preocupações Mas só o liberalismo É que tem as soluções Muito obrigado A mim É assim Percebo E concordo Com o discurso Do Carlos Guimarães Pinto Mas lá está O parlamento É mesmo só Uma cena de equipas Que é Cada um Bate palmas Para a sua equipa Os restantes Abstenem-se Sempre Sempre Quero aças Para a sua equipa